O que eu vou fazer pra não te machucar Mas a verdade eu vou dizer, melhor acreditar Eu já nasci, já eu nasci do amor Mas eu nunca fui pra alguém o que hoje eu sou E se eu mudar, é claro eu vou mudar Faz parte do caminho Mas cada fruto que eu colher Trarei pro nosso meio Não sou tão bom, nem tão ruim Não sou Mas eu nunca fui pra alguém o que hoje eu sou E que eu sou? Transparente Desajeitado De todo jeito Me ajeitando do teu lado Pra me esconder ou me espalhar Com todo o cuidado Eu, eu nunca estive tão Pra ajudar Ai, se eu mudar, é claro eu vou mudar Faz parte do caminho Mas cada fruto que eu colher Farei pro nosso meio Não sou tão bom, nem tão ruim E não sou Mas eu nunca fui pra alguém o que hoje eu sou Transparente Transparente Desajeitado De todo jeito Me ajeitando do teu lado Pra me esconder ou me espalhar Com todo o cuidado 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 Eu nunca estive tão Pra ajudar Com todo o cuidado Com todo o cuidado Com todo o cuidado Eu, eu nunca estive tão Vai chorar Vai chorar Eu te amo, senhor!